Música Olá amigos do universo WWE, se ainda não é inscrito inscreva-se, me siga no twitter o link na descrição Neste vídeo vou trazer a previsão do restante dos combates para o WWE Pay Per View TLC 2015 Tirando evidentemente as lutas que eu já fiz a previsão Que são Roman Reigns vs Sheamus, Dean Ambrose vs Kevin Owens, Alberto Del Rio vs Jack Swagger E a luta da tripla ameaça pelo campeonato das duplas Lembrando que o TLC acontece neste domingo dia 13 de dezembro no TD Garden em Boston, Massachusetts Assista o pré-show a partir das 22 horas horário de Brasília nas seguintes plataformas E o show você assiste às 23 horas 11 da noite no Pay Per View Que aqui no Brasil é o Fox Play, serviço do Fox Sports com transmissão em português brasileiro Ou veja em inglês no WWE Network Acesse o www.com, faça a inscrição por 9,99 dólares, aproximadamente 40 reais E veja o TLC de graça, já que o primeiro mês é grátis para novos inscritos Então vamos lá, começando com a luta pelo campeonato das divas A campeã Charlotte vai colocar em jogo o título diante da desafiante Paige Mais uma vez a inglesa Paige sendo desafiante pelo campeonato das divas Ela que é bicampeã e várias vezes desde que debutou em abril de 2014 No primeiro Raw Post ao WrestleMania 30 lutou pelo título E no Survivor Series ela lutou contra a Charlotte E foi uma baita luta, um baita combate E diferente do Hell in a Cell e do Night of Champions Onde a Nikki Bella dominou o combate no Survivor Series Foi uma luta mais equilibrada Mas mesmo assim teve um leve domínio por parte da Paige Só que a Charlotte obteve a vitória e reteve o título Após esse Pay Per View em uma edição do Raw A Becky Lynch foi até a Charlotte lá nos bastidores E pediu um combate entre as duas Para cada noite, tipo como no NXT Então a luta aconteceu e a Charlotte usou a trapaça Para vencer a sua amiga Aproveitou da ingenuidade da Becky Da falta de maldade dela E aí ela fingiu que machucou o joelho A Becky foi lá ver o que aconteceu O Ric Flair foi lá destrair a Becky Lynch E a Charlotte fez o rolamento para vencer o combate E no SmackDown naquela semana A Becky veio junto com a Charlotte E foi lutar contra a Bribella E em determinada parte da luta A Becky sem querer empurrou a Bribella Que bateu na Charlotte Que estava ali perto das cordas E aí a Becky Lynch Estava fazendo a chave para ganhar E a Charlotte decidiu se vingar durante a luta E atacou a Bribella Atrapalhando a Becky Que perdeu por desqualificação Eu até pensei que no TLC teríamos uma tripla ameaça Com as integrantes do time PCB Na verdade este time PCB Paige, Charlotte e Becky Lynch Na verdade este time né Essa equipe que não existe mais Seria interessante Eu achei que seria tripla ameaça Por esse desentendimento Que aconteceu Mas no último rol antes do TLC Foi anunciado que será apenas Mano a mano Paige vs Charlotte Um combate sem estipulação Como no Survivor Series Eu vou torcer para a Paige Para ela vencer Mas acho que outra vez A Charlotte vai ganhar Para reter Para reter o campeonato Mas depois disso Eu acho que ela se torna a Hill Talvez né E por isso o acontecido Do desentendimento com a Becky Lynch Que a Face também Talvez eles estão preparando Uma luta futura Becky vs Charlotte Pelo campeonato das Divas Mas no TLC Charlotte vence a Paige E reter o campeonato das Divas Single Match Combate simples Sem estipulação São dois Dois combates Não vale título nem nada É apenas para preencher O card do pay per view Essas lutas são Rusev vs Ryback E Demis vs Neville Como são rivalidades pouco intensas Não se tem muita história Para contar Mas vamos lá No último Raw de novembro Em Pittsburgh Pensilvânia O Rusev estava lá no ringue E aí chegou o Ryback Falou algumas palavras E eles tiveram um combate Que terminou com a vitória Do Bombadão Por Count Out Outra semana no Raw A luta não deu em nada E então Teremos no pay per view TLC Rusev vs Ryback Luta sem estipulação Sem atrativo nenhum Sem título em jogo Então Não tem muita coisa para prever O que eu prevejo É uma vitória do Ryback Eu odeio esse Rusev E se for o Rusev Não fará a mínima diferença Mas eu prefiro Que seja o Ryback Porque eu não gosto do Rusev Não acredito que haverá interferência Para um início de fail No pay per view Acho que eles vão começar fail Nos programas semanais E a exemplo de Ryback vs Rusev De Demis vs Neville Também é um combate sem importância Nem título nem nada em jogo É uma rivalidade iniciada nos bastidores Com o Demis Entregando para o Neville Um cartão E um DVD de Natal E o Neville Fazendo uma cara de quem comeu E não gostou Eu acho que vai acontecer a luta Provavelmente no pay per view E não no pré show Porque temos apenas 7 combates Até o momento E com essa Fecha os 8 combates De um pay per view Da WWE Que geralmente os pay per views Da WWE tem 8 combates Não vi nada relacionado a esta luta Nem no último Smackdown Antes do pay per view E nem no site da WWE Mas como só temos 7 lutas no card Uma luta vai acontecer para fechar E deverá ser Demis vs Neville Não é total certeza que eu tenho E por isso eu digo Provavelmente E a vitória vai ser Do Demis Terá o título De luta mais podre Do pay per view Dando continuidade As previsões Vamos com o 8 Man Tag Team Elimination Tables Match Combate de 8 homens De mesas E eliminação A família Wyatt Bray Wyatt Luke Harper Braun Strowman E Luke Harper Eric Rowan Contra os Dudley Boys Devon e Bubba Ray Tommy Dreaming E Rhino A rivalidade Teve início Na primeira edição Do Raw Depois Do Survivor Series Foi feita uma luta Dos Dudley Boys Contra dois membros Da família Wyatt O Luke Harper E o Eric Rowan E na parte de fora Ficaram o Braun Strowman E o Bray Wyatt A vitória foi Do Eric E do Luke E não contente Só com a vitória Os Wyatt Partiram pro ataque E a família Wyatt Inteira acabou Destruindo Os Dudley Boys Dudley Boys Outra semana No Raw Tivemos a volta Do Tommy Dreaming E no último Raw Antes do TLC Tivemos a volta Do Rhino E então Foi confirmado O combate De oito homens Combate De eliminação E de mesas E não vai acontecer Novamente Uma derrota Dos Wyatt É como foi No Survivor Series Onde eles perderam Para os Brothers Of Destruction Mas lá No Survivor Series Lutaram contra dois mitos Undertaker E Kane É claro Que os Dudley Boys É O Tommy Dreaming E o Rhyno São conhecidos Pelo estilo Hardcore Mas o nível Não é comparado Com os Irmãos Da Destruição Não consigo ver Nenhum cara Nessa luta Que consiga derrubar O Braun Strowman O cara é grande demais E eu acredito Que a vitória Seja dos Wyatt Mesmo sendo Um estilo de luta Que os Dudley Boys E o Tommy Dreaming E o Rhyno Se identificam muito Tables Match Mas igual A vitória Vai ser Da família Wyatt Este domingo No TLC E o Rhyno